Olá, bem-vindo à segunda aula do nosso curso de V-Ray para SketchUp. E nessa aula eu quero falar um pouco para você sobre os princípios básicos do fotorrealismo. Na aula passada tratamos aí um pouco como funciona o programa de renderização, como funciona o V-Ray, os motores de renderização, a parte de luz, como é que ele faz aí um pouco dos cálculos para gerar uma imagem fotorrealística. Então é o seguinte, eu quero mostrar para você alguns processos de renderização. Então eu uso essa sequência aqui para desenvolver as imagens. A primeira coisa é a busca de referências, eu vou falar aí mais para frente nos próximos slides, e tem a item, tá? Então é a busca de referências, a modelagem, o enquadramento, balanço de luz, materiais, configurações, renderização e a pós-produção, tá? Então todo esse processo aqui eu utilizo para a produção de uma imagem, de um ambiente que eu vá fazer uma ou duas imagens, eu utilizo esse mesmo processo. O primeiro deles é a busca de referências. Então essa imagem, por exemplo, eu utilizei, eu peguei uma imagem da internet, uma imagem que eu encontrei, achei que a luz estava super legal, a iluminação artificial também estava bem interessante, a iluminação natural, né? Está bem aplicada aqui nesse ambiente, as texturas estão bem trabalhadas. Então eu utilizei uma imagem que não era minha, mas eu peguei a imagem para poder utilizar como referência. Então a primeira coisa que eu faço é a busca de referências, para eu tentar chegar sempre o mais próximo das imagens que me interessaram, da cor que me interessou, da cor daquela imagem, da cor daquela luz, né? Então eu vou procurar, eu vou buscar fazer no meu projeto o que eu estou enxergando aqui nessa imagem, tá? Eu não trabalho sem referências, dificilmente eu trabalho aí do zero, sem olhar nenhuma imagem como referência. Eu costumo fazer isso porque tem muitas imagens boas para tentar buscar aí as mesmas características daquela imagem que eu estou usando e eu quero produzir, né? Então eu gosto muito do uso de referências. E aí o segundo processo é a modelagem, né? A modelagem eu considero extremamente importante porque se você tem um objeto mal modelado ou se você tem um objeto com linhas muito duras como essa cadeira aqui, você percebe que todos os cantos dela são vivos demais, né? A renderização fica muito dura, né? Não que o projeto da cadeira seja ruim aqui, o projeto até é interessante, mas a renderização, todos os cantos são muito duros porque o desenho da cadeira é muito duro, né? Então eu preciso trabalhar para eu ter um pouco mais de realismo, eu preciso de arredondamento de bordas. Isso eu faço lá no SketchUp, né? Nem entrei ainda na parte de renderização, Estou aqui falando apenas do processo de modelagem lá dentro do seu SketchUp. Isso não vale só para o SketchUp, para quem trabalha aí com outros softwares de modelagem também é a mesma coisa. Então se você olhar no SketchUp, tem essa característica, né? Dos círculos ou os arcos terem um número pequeno de segmentos, né? Então o número pequeno de segmentos, você gera muitas faces para a construção de um círculo. Então o que acontece? Esse círculo não fica, na hora da renderização, ele não fica muito interessante, ele fica com as bordas serrilhadas, então isso não é legal. A sua renderização não vai ficar com cara de um objeto real. Se você perceber os objetos na vida real, de verdade, dificilmente os cantos são 100% retos, 100% vivos, né? A gente chama assim de cantos vivos. Os cantos geralmente eles são mais arredondados. Se você pegar uma pedra de pia, por exemplo, você vai perceber que o canto dela não é um canto vivo, como esse cubo. Ele tem sim um canto mais arredondado e isso é importante para trazer um pouco mais de realismo, um pouco mais de suavização nas bordas, nos círculos, nas esferas também. Isso acontece quando você produz uma esfera no SketchUp e ele trabalha com os círculos, então ele tem um número muito limitado, né? Quando você vai desenhar um círculo, você pode definir, isso a gente fala lá no nosso curso de SketchUp, né? Você pode definir aqui o número de segmentos para que ele fique mais suave. Isso acontece também em cadeiras, em outros objetos. Você percebe que quando eu tenho peças mais arredondadas, objetos mais arredondados, a renderização fica muito mais interessante, fica muito mais real, porque isso aqui parece mesmo que é a cadeira de verdade, é uma renderização. Mas eu tenho ali todos os cantos arredondados, eu não tenho nenhum canto vivo aqui, então isso daqui me traz um pouco mais de realidade, tá? E quando você tem, por exemplo, armários, né? Coloquei aqui o desenho de puxadores, um armário não é simplesmente a porta desenhada, né? É a porta, são os espaços entre as portas, os vãos entre portas, aquilo tudo precisa aparecer para dar um realismo no seu projeto. Isso mais para frente, eu vou, na hora que estiver construindo lá os ambientes para renderização, nos exercícios eu vou falar novamente, mas é só para você entender aqui que eu preciso, é um processo de renderização, o primeiro deles lá, o segundo, né? Que é a modelagem. E aí eu tenho aqui de exemplo para vocês alguns sites, né? De modelos, não só o site do SketchUp, né? Eu vou entrar aqui no 3D Warehouse, por exemplo, né? Eu posso fazer alguma busca aqui, o 3D Warehouse é do próprio SketchUp, então se você procurar aqui cadeira, ou então se você preferir, procura como chair, colocar em inglês aqui, porque aparecem mais objetos. E você pode fazer um filtro, em vez de colocar aqui por relevância, você colocar por likes, geralmente os que tem mais likes são os que as pessoas mais gostaram, são os mais bem desenhados, né? Você percebe que tem uma qualidade melhor, tem muito detalhe, olha esse daqui com uma cadeira, por exemplo, que tem um tecido jogado por cima. Então se você fizer uma busca simples, sem seus likes por popularidade, ou por data, relevância, você talvez não consiga, olha lá, você começa a encontrar objetos talvez não muito legais, tá? Eu utilizo também o 3D Sky, que eu vou deixar lá na descrição lá da nossa aula, para você entrar, o link, né? E esse site 3D Sky também, ele tem arquivos pagos, que é do Pro, mas eu também tenho o Free. Então você pode assinar o site fazendo pagamentos, pagando pelos objetos, ou o Free. O Free também me fornece bons materiais, bons objetos, tá? Se você clicar aqui nesse sofá, você vai perceber que ele tem uma boa textura aplicada, ele está muito bem modelado. Então são objetos legais que dá para utilizar também de fora do SketchUp. Esse 3D Sky, os objetos, se eu não me engano, eles vêm como OBJ, né? OBJ ou como 3D Max. E isso é possível, você instalar lá, fazer a importação para o seu SketchUp, tá? Tem um outro site aqui, que é o Design Connected. Esse site também é muito bom, existem os pagos e os gratuitos, tá? Tem vários objetos, vários móveis aqui super legais, né? Olha que interessante esse banco aqui, estofado, muito bom, né? Os objetos muito bem modelados. E também tem os objetos gratuitos, tem bastante coisa que dá para utilizar, tá? Que já vem até com texturas aplicadas aí para você utilizar no seu V-Ray, no seu SketchUp, ok? Outro processo da renderização é o enquadramento. O enquadramento é muito importante porque nas imagens externas, por exemplo, para a sua casa não ficar inclinada, com essa cara estranha, né? Essa casa não está com as linhas na vertical. As linhas verticais da casa não estão na vertical, elas estão inclinadas. Isso não fica muito bem apresentado nas perspectivas, né? Já tem uma outra situação aqui, ó. Aqui todas as linhas verticais estão aqui alinhadas, estão exatamente na vertical. E isso sim fica muito mais bem apresentado, tá? Então, recomendo aí trabalhar o enquadramento, trabalhar bem o enquadramento. Eu vou fazer uma aula só para a gente falar disso depois. O enquadramento interno também, né? Você percebe que aqui foi utilizado a regra dos três terços, né? De fotografia, de imagens, onde foi colocado, bem pensado, né? Toda essa parte da janela do lado esquerdo da imagem está nesse terceiro quadro aqui da esquerda. Já todo esse imóvel cinza, tá? Do segundo para frente. Então, ele está dividido aqui nesse primeiro quadro, tá? Então, isso aqui é muito interessante porque você consegue um equilíbrio da imagem. E aqui na direita também. Percebe que esse nicho que tem aqui nessa parede está bem enquadrado aqui, né? Nesse centro, nesse quadrante do meio. Aqui na... Esse quadrante está quase totalmente encaixado aqui nesse quadrante superior. E os pontos de fuga estão encontrando aqui nas intersecções dos quadrantes. Então, isso aqui foi muito bem pensado. Essas imagens foram muito bem encaixadas. E isso é legal a hora que você está fazendo a produção da sua imagem, tá? Dá um equilíbrio muito bom para os seus projetos. E o outro processo da renderização é o equilíbrio da luz. A luz, no V-Ray, você pode controlar ela antes de começar a aplicar aí os materiais, antes de qualquer coisa, né? Você configura aí a câmera para você ter uma boa entrada de luz. Você configura o sol ou imagens que você coloca para iluminação, que a gente chama de HDRI, né? Essas imagens são utilizadas para iluminação interna dos ambientes ou iluminação externa também. E você consegue controlar isso através da câmera. E você consegue não produzir aqui as texturas para você ter uma ideia apenas da iluminação. Você faz um render muito rápido para você testar a sua iluminação. E isso também foi feito aqui nessa segunda imagem. Porém, nessa segunda imagem eu queria mostrar, eu queria ver o piso, como é que ele estava ficando, né? Só o piso, não precisei dos outros materiais. Então, eu deixei apenas o piso aparecer, o restante ficou aí só em cinza. Então, é o equilíbrio de luz que a gente trabalha, né? Para entender aí como é que a imagem vai ficar antes de aplicar os materiais. Aqui também, né? O equilíbrio da luz artificial, né? Aqui, antes a gente, no slide anterior, a gente estava trabalhando apenas com a luz natural. Aqui não tem, nenhum deles tem luz artificial. E esse aqui, o segundo, já estou trabalhando com luz artificial. Então, a luz natural mais a luz artificial. Então, eu preciso trabalhar também essa iluminação, né? Fazer o mesmo processo que eu fiz aqui anteriormente. Deixar só em cinza para experimentar todo esse equilíbrio de luz. Porque se você não tiver com toda essa luz equilibrada, você fica com o desenho desproporcional, né? Não desproporcional na forma, mas desproporcional na intensidade das luzes. Você precisa controlar muito bem isso daqui antes de começar a colocar configurações de renderização, por exemplo, né? Então, essa aqui é uma parte muito importante, faz parte aí do processo de montagem, de criação das suas imagens. Outra coisa importante que faz parte desse processo é a aplicação de materiais de texturas. Essas duas texturas que eu tenho aqui são texturas que eu peguei para mostrar para você. São texturas ruins, né? É uma textura que não tem a menor qualidade, não tem definição na textura. E outra textura ruim que às vezes a gente acha legal na internet, procura uma textura, acha muito bonita. Mas é uma textura que na hora que ela faz a repetição lá no SketchUp, ela marca demais. Por quê? Ela não é uma textura uniforme. É uma textura que tem um canto mais escuro, um centro mais claro. Então, isso na hora da repetição acaba estragando aí a sua imagem, a sua perspectiva. Então, eu recomendo que a gente sempre use aí texturas de alta qualidade, tá? Você percebe que essas texturas, você percebe o desenho dela, você percebe os veios da madeira, tá? São renderizações que ficam mais reais do que se você utilizar uma textura qualquer, né? Eu costumo procurar, quando eu procuro lá no Google, por exemplo, né? Tem ótimas texturas que se você procurar no Google, eu procuro por texturas sem less. São texturas sem emenda. Essas texturas, elas não têm, por exemplo, a característica dessa textura, que tem uma parte mais escura em um dos cantos, né? Essa textura é uma textura mais uniforme. Por exemplo, essa aqui eu tenho seis imagens aqui, seis texturas da mesma textura. Então, eu emendei uma na outra pra você perceber que dificilmente você percebe, né? O encontro de uma com a outra. Então, são texturas sem less. E eu quero mostrar pra você alguns desses sites. Eu vou deixar também na descrição do nosso curso pra você poder usar esses links aqui. Alguns deles são pagos, outros são gratuitos. E outros você consegue fazer o login no site. Por exemplo, o textures.com, do CGTextures. Você consegue baixar aí 15 texturas, mais ou menos, por dia. E já é o suficiente, né? Porque quando você vai fazer um planejamento de uma imagem, você já escolhe as texturas, deixa as texturas todas separadas. E pra um projeto, no próximo projeto, você já tem essas primeiras 15 texturas. E você pode baixar mais 15 texturas. Se você for trabalhar, claro, só com o textures.com, né? Você tem aí uma lista de texturas e pode procurar aí na internet outras texturas. Além de softwares que produzem texturas, né? Mas você consegue gratuitos e pagos. Eu procuro utilizar aí muito as texturas gratuitas de alta qualidade. E tenho vários sites que eu faço as buscas aí pra usar nos meus projetos, tá? As melhores texturas são aí 2.000 pixels, 4.000 pixels, são as texturas com maior definição pra você usar nos seus projetos, tá? Então, quando eu procuro no Google, por exemplo, eu vou entrar lá no Google agora. Então, aqui no Google, se eu fizer uma procura aqui por tijolo, né? Tijolo, seamless. Textura tijolo, seamless. Melhor, né? Eu vou colocar aqui como imagens. Pronto, tem várias imagens que são mais uniformes, não tem aquele canto mais escuro. Essa aqui já não é muito legal, né? Ela tem um canto muito escuro, na hora da repetição vai aparecer demais. E você pode clicar aqui em ferramentas pra fazer uma busca por tamanho. Então, tamanho grande, tamanho médio, tamanho pequeno, maior que... Então, você pode colocar aqui, ó, maior que 2.000 ou 4.000 pixels, tá? Então, eu vou utilizar aqui as texturas 2K, por exemplo. Vou clicar aqui em cima dela e ele vai fazer um filtro pra mim. Então, são texturas muito grandes, né? Se você procurar textura muito pequena, já não vai dar aquele realismo no seu projeto, tá bom? Então, tem outros sites aí, o texturas.com. Também é um site muito legal, né? Que tem muita textura. Esse aqui, esse site eu acompanho já faz muito tempo. Então, eu vou clicar aqui no concreto, por exemplo, pra você perceber, né? Que aqui dentro dessa pasta eu tenho 323 tipos de concreto, mais 532 aqui. Então, são muitas coisas, muitas texturas pra você usar, tá? Olha lá. Então, você vai baixando. Essa aqui já é uma textura 8K, né? Essas texturas 8K, por exemplo, você já tem que ser membro do site, tem que pagar. Então, aqui, ó, crédito 15. Eu tenho 15 créditos por dia, tá? Eu consigo baixar 15 imagens aí, tá bom? Tem o site Polygon também, né? Que eu fiz aqui, também é pago, mas eu fiz uma busca aqui por free. Então, já apareceu várias texturas pra mim, ó. Então, eu posso baixar a textura que eu quiser. E aí, o outro site que eu utilizo é o SketchUp Tester. Também é um bom site, tá? Tem várias texturas aí pra você baixar. Também, da mesma forma, se você quiser uma textura com muito mais qualidade, você precisa pagar, né? Vou entrar aqui em alguma delas pra você. Vamos experimentar esse tijolo. Olha aqui, esse tijolo, né? Tem 5 mil pixels, ó. É um tijolo, uma textura muito boa. Porém, você tem que ser membro do clube, ó. Já é uma textura pra um usuário pago. Então, aqui não. Se você pegar uma textura um pouco menor, ó, 1200 por 720 pixels, já é do free. Porém, ela não tem nenhum tipo de mapeamento. Mapeamento eu vou explicar depois pra você o que que é, tá? Nas próximas aulas. Muito bem. Um outro processo da renderização é a configuração do seu render. A configuração, por exemplo, do tamanho da imagem, do ambiente, que tipo de iluminação natural que ele vai utilizar, né? O sunlight ou retângulos de luz e o raytrace, que você vai configurar aqui a qualidade da imagem, né? O quanto ela vai ficar de qualidade, se vai ficar com baixa qualidade ou com alta qualidade. O global illumination, que eu falei lá na primeira aula, você pode utilizar aqui o light cache, radiance map, brute force. Então, é toda essa parte de configuração que você precisa fazer pra gerar depois a sua imagem. Então, eu tô te mostrando todo esse processo. Você, é claro que pode fazer alguns pré-renders, né? Uns renders anteriores a esse aqui, a esse processo de renderização. Onde você vai colocar uma qualidade baixa pra fazer uns testes e depois, no final, aí sim você vai aumentar aí o nível de qualidade da sua imagem. Mas isso tudo a gente vai falar aí nas próximas aulas, no decorrer do curso. E aí, o processo de renderização. Aqui a imagem, eu fiz uma pausa no meio da renderização, pra você perceber, né? Que a gente tá utilizando aqui essa janela que chama frame buffer. Essa janela, ela é onde vai fazer a renderização, vai fazer todo o processo de renderização. E é um processo depois da configuração. Então, configurou tudo, você faz a renderização, depois salva essa imagem e ela vai sair, vai ter a saída como JPEG, TGA, TIFF, né? A imagem que você, o formato que você escolher, tá? E depois da renderização, eu posso utilizar, antes da pós-produção que eu vou falar, eu posso, na hora de renderizar, utilizar vários canais, né? Esses canais aqui, eu vou explicar mais pra frente o que são eles. Tem canal alfa, canal de sombra, canal de reflexo, canal de materiais, né? Que a gente chama de material ID. Esses canais todos eu vou utilizar depois pra realizar a pós-produção. Então, a pós-produção a gente pode fazer aí num programa de edição de imagem, né? Então, o que sai lá do Vray? Lá do Vray sai essa imagem aqui. Então, depois da pós-produção, eu posso controlar um pouco melhor os reflexos, eu posso controlar um pouco mais as texturas, eu posso controlar um pouco mais o contraste da imagem, temperatura de cor. Posso colocar lá no fundo uma textura de background, né? Um fundo pra depois da janela. E tudo isso eu faço lá num Photoshop ou em algum outro programa de edição de imagem, tá? Sempre, toda imagem que eu faço no Vray, eu utilizo uma pós-produção depois no Photoshop, tá? E é sempre necessário pra você corrigir algumas coisas, corrigir alguns problemas, ou então dar aquela melhorada, uma cara de um ambiente mais real, tá bom? Então, fica aí essa segunda aula. Falei um pouquinho do processo de renderização, como é que ele funciona. E cada processo desse a gente vai tratar mais a fundo nas próximas aulas, tá bom? Então, nos vemos na próxima aula. Até mais!